A Defesa Civil Nacional reforçou a importância da formação de núcleos comunitários para auxiliar nas ações de prevenção e redução de riscos de desastres. Orientar a população sobre como evitar os perigos dos desabamentos, inundações e deslizamentos. A ação, tomada pelos agentes da Defesa Civil de Aracaju, quer reduzir os danos às comunidades que vivem perto das áreas de risco na capital sergipana. Dentro dessa formação, a gente passou conhecimentos de Defesa Civil, passamos também o que significa as áreas de risco que eles estão nos seus bairros, quais as ações preventivas que a comunidade deve fazer para que essas áreas de risco não sejam ampliadas, principalmente no tocante a ocupações desordenadas. As orientações são repassadas por meio dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. A equipe ensina ao morador como mapear locais perigosos e a não jogar lixo na rua para proteger o meio ambiente. São pessoas que moram nas comunidades e que têm o conhecimento e a vivência nas áreas de risco, né? E aí eles têm como contribuir para a sua comunidade que estão inseridas, né? E dá a colaboração. Todas as ações promovem a interação entre o poder público e os núcleos comunitários. Um exemplo é o envio de mensagens de texto pela Defesa Civil com alerta sobre os perigos do clima. O aviso faz com que os moradores das áreas de risco fiquem mais atentos. E o serviço funciona em todo o país. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua região para o número 40199. Todos nós temos que aprender e saber ver direito o nosso bairro, onde a gente mora, perceber os riscos, né? E nos organizar de forma orientada pela Defesa Civil. Nesse caso, Defesa Civil local, a importância delas para estar mudando a realidade.